Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Songs of Six aqui no canal do Aki A mais prazer ter vocês comigo, bora pra Jogatina Galera, vou pedir pra você descer e deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo Se você não me acompanhar lá no Discord, cara, demorou, chega lá no Discord, vamos bater um papo, vamos conversar Vamos interagir aqui sobre Songs of Six, vai ser um prazer ter você lá comigo, tá? O link tá aqui na descrição E também, galera, vamos... deixa eu mostrar pra vocês o que andou acontecendo aqui Não tá acontecendo muita coisa do último episódio pra esse O principal é que nossa comida parece ter dado uma estabilizada, isso é bom, né? Não vou reclamar em relação a isso Eu andei colocando mais alguns empregados aqui pra fazer pão, talvez eu tenha que colocar até mais, né? Pão aqui tá sendo o meu principal meio de sustento nesse momento E a gente sempre tá sobrando grãos, né? Então tudo bem a gente colocar um pouco mais de pão aqui Um pouco mais de... na real vamos colocar aqui, vai... Vou colocar mais cinco pessoas aqui, tá ótimo, vamos produzir comida aí E galera, eu queria mostrar o seguinte pra vocês No último episódio, nós paramos, eu tava construindo essa textilaria aqui, eu acho Agora não me lembro se era essa ou se era alfaiataria Enfim, uma das duas tava sendo construída, eu acho que era alfaiataria E o que que acontece? Não dá pra eu pegar a receita de pegar pano e transformar em roupa, tá vendo? Não rola, cara, sabe por quê? A gente tem que desbloquear isso Então eu tava esperando justamente a gente ter nossa quantidade de tecnologia aqui necessária Para desbloquearmos essa parada Então vamos desbloquear aqui, é isso aqui, ó, find clothing Yes, 400 pontos aqui? Sim, por favor Beleza, e agora nós podemos clicar aqui e mudar para clothing, tá certo? Tem um empregado aqui, por enquanto nós podemos colocar mais O que que acontece, galera? Dá pra gente aceitar mais dois anões aqui Vamos aceitar os anãos Tem que entender por que que tá rolando com os anãos no ambiente Ele tá ficando... Cadáver? Cadáver, velho E ruído também tá incomodando ele, mas principalmente cadáver What the hell? Sério? Morreu gente? Ah, morreu Morreu dois aqui, provavelmente caçando Olha lá, um ali e outro ali, tá vendo? Galera morreu caçando, tá Em teoria, eu deveria ter alguém trabalhando nas tumbas, né? Cadê? Cadê meu lugar? Aqui Em teoria, eu deveria ter alguém trabalhando aqui De fato, tem Tem um cara trabalhando aqui Em teoria, né? Ele deveria enterrar a galera aqui, né? Em teoria Não enterrou, vai saber por que Inclusive, as tumbas ali ocupadas, é bem da hora isso Beleza, então é isso, né? Vamos aceitar mais uma galera aqui Eu preciso de mais uma galera Justamente pra trabalhar nesses lugares, né? Seria interessante ter pelo menos mais dois trabalhadores aqui Seria bem interessante E talvez até aqui também Pra produzir um pouco mais de pano Como é que a gente tem pano, né? A gente tem pano Ah, galera, outra parada que eu fiz foi Aumentar aqui meus bagulheques de exportação, tá vendo? Porque eu tava dando uma olhada E eu decidi exportar um pouquinho de grãos aqui E mobília, porque tá sobrando muito Tá vendo, galera? Então eu decidi que nós deveríamos fazer isso aí Eu tava pensando que talvez também valesse a pena exportar um pouco de arma Porque arma também tem sobrado Isso aqui tem uma deterioração de 10% ao ano praticamente Então vamos clicar aqui Vamos colocar de armas E vamos colocar aqui em... É quantos por cento? Eu adoraria entender Tô mexendo no emprego Oh crap Não é isso que eu quero É isso aqui que eu quero Acima de 10% a gente vai vender Então quando acima de 229 itens Nós vamos vender, né? Armas É, não tá sobrando tanto assim, né? Pra ser sincero Não tá sobrando tanto assim Mas tudo bem Deixa aí Deixa aí Legal Beleza Vamos... Adoraria autorizar mais gente aqui Mas não tá rolando Cara, a lealdade deles realmente tá caindo Muito por conta do ambiente O governo também tá caindo Crime Uh, tivemos crime That's not good O que que tá rolando, cara? Tá, nós tivemos nosso primeiro crime E os anões eles odeiam crime de fato Deixa eu até ver aqui Yep Tivemos um valorzinho de crime aqui Infelizmente Tá Então nós poderíamos começar a criar coisas sobre crime, né? Salvo engano aqui na parte de infraestrutura, lei Tem um monte de coisa aqui que dá pra fazer Eu poderia fazer o posto de guarda Que levaria armadura e tal É Vamos fazer o posto de guarda Yep Vamos fazer o posto da guarda E o posto da guarda, galera Nós poderíamos... Cara, isso é novo Sério que brilha assim? Ah, interessante Seria interessante botar ele aqui, né? Talvez I don't know E talvez Não dá pra colocar aqui, né? Poderia ser aqui, talvez? Eu não gosto muito de onde tá pegando esses lugares Talvez aqui na beirada Ali não é uma ideia O melhor lugar seria por aqui mesmo Tá, eu vou montar esse bagulho aqui Vou montar aqui mesmo Tá ótimo O que que eu vou gastar aqui? Vou gastar... Aquilo ali é pedra? Aquilo ali não é pedra Aquilo ali é pedra cortada, velho Tá, eu preciso... Isso é uma das paradas que eu preciso... Eu não mostrei pra vocês Deixa eu mostrar Deixa aquilo lá construindo Eu quero mostrar pra vocês Olha só, galera Meu problema agora É que eu não tenho... Bom, na verdade Eu até tenho bastante pedra Consegui comprar um pouco de pedra agora Mas, de fato Eu não tenho muita pedra Pra pegar do mapa, tá? As pedras estão ficando Um pouquinho longe Talvez a gente tenha que fazer Alguma coisa em relação a isso As pedras estão bem longe agora Tá certo? Então isso é um problema Que a gente estava enfrentando aqui E que vocês não estavam vendo Mas, além disso, galera Eu quero habilitar O refinamento da pedra Que, salvo engano Deixa eu até achar isso aqui Que é Brewery Isso aqui é Sharkwall Que nós vamos precisar daqui a pouco Cara, onde é? Deixa eu achar aqui, galera Confesso que eu não me lembro Refining Eu preciso da... Cervejaria? Funelaria? Não é fun... Ué Crafting, talvez? Alvenaria? Alvenaria Eu vou transformar Pedras maciças em pedaços cortados Exatamente Eu preciso da alvenaria E eu preciso extravar ela Tudo bem? Isso eu já sabia Só que cadê ela? Deixa eu achar aqui, galera Um segundo Tô cego, né? O negócio tá aqui na minha frente Alvenaria 250 pontos Tá bom Vamos pegar isso aí Desbroqueia Perfeito Cara, minha tecnologia Não tá subindo mais, né? Não tá subindo mais Eu tô com o máximo de empregados aqui, né? Yeeey Tá, isso pode ser um problema Mas pode não ser também O fato é que nós precisamos de pedra cortada agora Vamos pegar aqui E vamos construir aqui agora Um lugar de trabalho Crafting Crafting E alvenaria Beleza Essa alvenaria, galera Eu vou Eu vou ocupar esse espaço aqui todo Tá, eu vou precisar da alvenaria grande Não necessariamente Acho que assim tá ótimo Vou vir até aqui assim Certo? Assim tá ótimo Beleza Deixa eu adicionar alguns pontos de sustain aqui Esse é o suficiente Praticamente E bota aqui também, né? Cabe mais um, eu acho Beleza Tá ótimo E agora vamos botar uns workbench aqui Colocados maiores Bota um aqui Outro aqui Dá pra Colocar um grandão aqui Tá ótimo Daí coloca umas estações auxiliares aqui Isso não pode ser encostado assim, né? Entendi Colocar essa auxiliar aqui Auxiliar aqui Dona 94 Cara, não vai dar pra chegar no No bagulho Que sacanagem Auxiliar aqui 100% Beleza Agora eu preciso do storage E o storage eu não vou conseguir colocar em lugar nenhum Yeeey Opa Aqui deu Pronto Tá ótimo Vamos fazer isso aqui tudo de pedra, por favor Ahn Com certeza isolado A gente vai colocar uma entrada ali Uma entrada de cá E uma entrada de cá Tá certo? Ok? Isso aqui vai gastar metal 66 metais Uh, isso dói A gente não tem metal, né? Tem que dar um jeito nisso Tá bom Tá bom Vamos importar esse metal Eu preciso de muito metal Isso vai ser um problema Metal tá insanamente caro Insanamente caro Eu preciso comprar isso aqui Meu Deus Preciso de muito mais que isso aqui Holy Tá Metal vai ser um problema Mas vamos botar aqui um negócio de exportação já, galera Deixa eu ativar isso aqui Porque metal a gente vai ter que ter Então é a vida Ativa esse trabalho aqui Ok? Deixa a galera trabalhando aí Além disso Já que a gente tá precisando de comércio Agora não tem o que fazer Eu vou botar aqui mais um ponto em comércio Bota mais um ponto em comércio aí E seria interessante nós começarmos a pensar na refinaria Mas pra pensar na refinaria Nós temos que pensar no charcoaller primeiro, tá? Ele é a primeira parada que a gente tem que pensar Então vamos começar a pensar no charcoaller aqui Tá ótimo Tem uma galera querendo chegar aqui? Tem Autoriza a galera aí Tá ótimo Perfeito Ainda mais que nós teremos que trabalhar aqui Na pedra agora, né, galera? É isso Legal Os pontos ali tão subindo Então a galera sem moradia Death Notebook O que tá sem moradia? Uh, a galera aqui tá considerando longe os lugares Isso é um problema Talvez signifique que eu tenha que Construir casas em pontos diferentes Tá Deixa eu olhar uma parada Não, não quero Eu quero o sem teto Eu quero Cadê? Eu quero o barulho Barulho, barulho Era isso que eu tava tentando lembrar Aqui tá como ruído, né? Ruído, ok A gente consegue fazer uma zona de morada aqui embaixo Deixa eu ver se faz sentido ela Na real, uma zona de morada nessa região aqui faz mais sentido Nessa região Por quê? Porque eventualmente nós vamos querer Vir aqui pra dentro Tá Eventualmente nós vamos querer vir aqui pra dentro Então por isso que ela faz sentido Deixa Vou construir Ah, ruas aqui primeiro Estradas Ok Espera essa estrada até aqui assim Tá ótimo Perfeito Pode Reunir ela toda aqui Perfeito Tá ótimo E aqui galera Eu vou construir uma warehouse Mas eu quero uma warehouse pequena Ela não vai ser uma warehouse grande não Eu tenho um armazém aqui Esse aqui Ele não é tão grande E ele tá muito bem feito Então Vou botar esse Essa warehouse aqui embaixo Certo? Vou botar ela aqui assim Aqui ficou na região aqui de Na real tem que ser aqui assim, né? Lá pra dentro que vão ser os workers É, mas aqui mesmo Que tá ótimo Perfeito Mas aí E daí provavelmente nós vamos precisar de serviços Cadê a porcaria do serviço? Tá aqui uma Vou precisar de um poço Um poço Olha o Holy fucking Jesus crap Pronto Vamos ver copiar Bota o poço aqui Bota Essa paradinha Aqui Que a galera gosta E bota Essa paradinha Aqui Que a galera gosta também Pode ser aqui mesmo Tá ótimo Ok Tá Então Aqui vai começar A nossa Nosso próximo ponto da cidade Por quê? Porque justamente A galera tá achando Tá achando Que tá morando longe aqui Porque eles tão longe desse serviço E falando nisso Deixa eu até olhar aqui de novo Como é que tá a questão dos Ruídos aqui Ruídos vem até aqui, né? Eu posso construir casas aqui pra cima? Posso, na real Na real posso Então vamos botar aqui Infraestrutura Perdão Civics Housing Boto umas casas aqui Quero casa mesmo Todo tipo de madeira De pedra, aliás Perdão Vou colocar elas viradas de costa Pra esse lado aqui Então Um Dois Três Um Dois Três Tá ótimo Ok E aqui eu já vou pedir As estradas novamente Deixa eu passar elas Aqui pra cima Perfeito Essa estrada pode vir Correto É correto É que faltou Um aqui mesmo Perfeito Ok Deixa as estradas acontecendo aí Escravagistas a gente não quer Não por enquanto Dois pra cá Dois pra cá Dois aqui Construindo as estradinhas aqui Pra ficar legal Galera Perfeito Ok Então Basicamente Isso que a gente quer Deixa eu tirar Deixa eu tirar Esses ruídos aqui Deixa essas coisas Serem construídas Eu tenho madeira Eu tenho umas paradas Pra fazer Uh Eu fiz isso aqui de madeira Já foi Já foi Tudo bem A gente precisava dessa Warehouse aqui Por que a gente precisa Dessa Warehouse Galera Justamente pra ter comida Pra ter os acessos Aos serviços Pra essas coisas aqui Lado bom Eu não acho Que a gente vai precisar De outro restaurante Eu acho que esse restaurante Aqui ele vai Atender essa galera Eu espero Pelo menos Enquanto a galera Tá sem Uh A gente tem uma grana Deixa eu comprar Aqui a parada Que a gente precisa A gente precisa Bastante metal Então Compra tudo aí Um pouco mais barato O que tá faltando aqui Falta Pera Por que que eu tô comprando metal Não é metal Que eu preciso Preciso de Ah Metal na real É pra construir isso aqui Então tudo bem Precisa de mais 66 metais Muita coisa Vai demorar um pouco Tudo bem Tá tranquilo Outra coisa que nós vamos precisar Galera É justamente o lugar De fazer charcoal Carvoaria Que deve ser o nome Exato E essa carvoaria Nós podemos colocar ela Aqui em cima E a carvoaria É um bagulho Que a gente usa bastante A carvoaria É um bagulho X Que a gente usa bastante Eu poderia Colocá-la Na real Eu vou colocar ela Aqui assim Né Eu meio que gosto dela Eu gosto dela aqui É Vamos botar ela aqui Perfeito Talvez seja até grande demais Utilizando sua pedra Aqui por enquanto Deixa eu colocar aqui Os pontos de sustenho dela Assim E aqui Exato Tá ótimo Esse ponto de sustenho Vamos colocar alguns fornos aqui Igual eu falei Galera Carvoaria Aqui a gente vai usar muito Tá Então eu vou Montar ela bem grandona Aqui mesmo Tá Vamos colocar alguns fornos auxiliares Talvez eu coloque os fornos auxiliares Desse lado Ou desse lado Talvez aqui Que não rola Bota aqui Aqui Aparentemente eu vou ter que colocar Inclusive nos dois lados Dois lados Aqui Caramba Não vai dar eficiência não 90 93 97 100 Beleza E agora eu preciso de um armazenamento Armazenamento aqui não vai caber nunca E aí Ah coubeu aqui Pronto Tá ótimo Vamos botar aqui os lugares de entrar Esse lado aqui Definitivamente não vai rolar Perfeito Né Nós vamos gastar basicamente pedra Aqui Tá ótimo Pode fazer Mais uma carvoaria aí Nós vamos precisar de bastante carvoaria O que significa também Que provavelmente nós vamos precisar De uma produção constante Agora de madeira Já já a gente vai pensar nisso aí Deixa eu pegar as estradas aqui de novo Galera Só pra gente tampar esses lugares Que que tá Que tá sobrando Tá Ah Salvo engano Tinha aqui em cima Estrada de novo Estrada de novo Aqui Embaixo E Certo Exato Falta ali também A gente já Termina essas estradas aqui As galera fica feliz Nós Fazemos Estrada Vem até aqui em cima Com elas Vamos passar a estrada Aqui em tudo quanto é lugar Agora E já tem aparentemente Tá ótimo Ah Faltou aqui Os pontinhos aqui Tá vendo Faltou aqui Acho Que tá ok Agora Falta aqui também Vamos botar aqui Tem por que não colocar Os militares também São gente Tá zoando Aqui Até aqui Mostra aqui Tá ótimo Beleza Fiel em cima E vocês aqui Perfeito Perfeito Vou botar Aqui também Não tem por que A gente não Fazer isso E de novo Dá pra construir Em cima da estrada Então a gente não precisa Se preocupar muito Com isso Legal galera Então Nós Ah Faltou o lavatório Talvez a gente tenha Que fazer um lavatório Legal Esse armazém aqui Tá pronto Ah não Não tá pronto O que que tá faltando Tá construindo mesmo Tem muito trabalho Pra galera Uh Agora que eu vi Tem uma galera Querendo chegar aqui Tem uma galera Sem casa Também Vou autorizar Dez deles aqui Perfeito Não tinha reparado Nisso As casas estão construindo O que que tá faltando Madeira Tem Pedra Tem Todas as trinqueiras Aqui tem Ah Em teoria A gente tá bem Em teoria Eu tinha aumentado Deixa eu até olhar Isso aqui agora Nós tínhamos aumentado A nossa produção Aqui de fruta Tem um máximo De pessoas aqui Trabalhando na frutaria Não tem tantas pessoas Trabalhando assim No grão Nós temos bastante grão E tem uma galera Aqui trabalhando Na criação de porcos Inclusive vou colocar Doze pessoas aqui Simplesmente porque sim Eu acho que isso tá ok Eu poderia Fazer mais uma Talvez eu até deveria Galera Criar mais uma Parada de agricultura Aqui Tá Qual parada de agricultura A gente já tem frutas Tem um pouco de frutas ali Eu poderia começar a fazer vegetais Mas salvo engano Os anões Eles odeiam vegetais Vou até olhar isso Vamos olhar aqui Rapidinho Aqui Os dondarianos Os dondarianos É a parada de comida deles Vai de seu Cadê? Aqui A comida deles é Gucumelo Peixe e pão mesmo De fato São as preferências alimentares Eles não gostam de vegetais De fato não gostam Só que se eu tivesse vegetais Eu poderia começar A trazer os orcs E os orcs são muito bons Estão muito felizes Trabalhando Como fazendeiros E tudo mais Seria ótimo Ter orcs aqui Ter os cretorianos E os cretorianos Eles adoram isso aqui Tá vendo? Ah Eu acho que é uma boa ideia Na real É isso que a gente vai fazer Eu vou criar mais uma fazenda Aqui Rapidinho Deixa eu Criar uma fazenda aqui Mano Consigo Ó Deus Vamos lá Fazenda De vegetais Thank you Agora essa questão Quero eu fazer ela pra cá Ou quero eu fazer ela pra baixo Ou talvez até desse lado aqui Eu acho que eu quero fazer ela Pra esse lado Vou fazer ela grandona assim Até aqui tá ótimo Tá Deixa essa fazenda aqui Pra ser feita Eu vou precisar de 90 vegetais Ok Deixa eu fazer o canal Cavar canal Vai ser importante Mas daí o canal vai ter que ser aqui Tudo bem A gente faz Vou fazer aqui Beleza Vou fazer o canal aqui Tudo ao redor Pra isso aqui se tornar mais fértil Beleza Canal feito Vamos botar Passar a estrada Galera Se movimentar mais rápido Beleza Beleza Então Bastante serviço ali pra fazer Pra variar Eu enchi os caras de serviço Eles o ariris Vamos lá Vamos aceitar aqui 10 humanos Tá ótimo E tem uma galera Sem casa Sem moradia E a galera pra eu morar aqui De fato Tá faltando moradia agora Que coisa Tá Então Deixa eu botar Do lado Meu Deus Qual que é o meu problema Pra copiar essas paradas Vamos botar aqui Um Dois Três Quatro Um Dois Três Errado Errei em algum lugar Errei aqui Já deu pra ver Já deu pra ver Agora tá correto Mas o de cima Também tá errado Perfeito Amado Ok Thank you Agora sim Beleza Perfeito Agora tá Ótimo Agora a galera Vai conseguir Ter moradias Perfeito Não esqueço Que a gente tá crescendo Que é a quantidade de pessoas Muito rápido Daí fica faltando Cara eu preciso urgentemente Pedra Tipo Muito urgentemente Tem pedra pra cortar Aqui embaixo Depois tem mais pedras Aqui pra cima Ah Remover rochas As pedras daqui Eu já cortei todas Tá vendo Um problema galera Um problema bem grande Dicas de passagem Bem grandão Tudo bem A gente vai cortando Aqui o que dá Né Ok 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 O que que tá faltando Aqui Aqui tá faltando Argila 224 argila Uh Vou fazer um posto De argila Acho que é Da melhor E aqui Tá faltando Tá faltando Tá faltando Metal Tá Deixa eu botar Um metal aqui Eu gostaria de importar Aqui 10% 10% Bem caro Bem caro de gasto Bem caro de gasto Bem caro de gasto Passagem Até agora Meu principal Componente de exportação Que tá me girando Uma grana É você Que tá valendo 10 Agora nada Isso aqui Meu Deus Ali 10 velho 10 10 conto 10 conto é muito pouco 10 conto é praticamente nada Nisso aí Mas é o que tem Eu tenho um couro ali também Mas eu tô usando esse couro Pra fazer arrumaduras E tal Então também não rola fazer A galera tá trabalhando aqui Tá ótimo né É isso aí É o que tem pra hoje É o que tem pra hoje Tem 14 ali De mão de obra Disponível Como é que tá de comida Comida deu uma diminuída Mas já tá subindo de novo E toda a galera agora tá Tem um lugar pra morar né Tá ótimo Ok Tá indo Tamo levando galera Tamo levando Tá maravilhoso não Mas tamo levando O que que tá faltando aqui Pedra Argila Falta muita coisa né Cara Argila Deixa eu até ver isso aqui Argila Poço de argila Poço de argila Eu tenho que fazer onde Salvo engano Poço de argila Ele tem que tá no lugar Onde é possível pegar argila Por exemplo Aqui Se ele não tiver nesses lugares A gente não pega argila Essa argila Nem tá tão longe Ela não tá tão longe não Tipo não tá insanamente longe não Tem um bagulho de pedra bem aqui né Seria maravilhoso pegar essa pedra aqui Aquela argila ali não tá tão longe galera Então vem se a gente faça um poço de argila Caraca enrola Sim Daí bota uns auxiliares aqui Bota outro aqui Outro aqui E bota uns storages aqui Aqui Sério que não dá pra colocar aqui? Tá real Já deu uma ali né Gostaria essas de oito mobílias Tal Cara Manda construir isso aqui Ainda não é o lugar ideal né Daria um certo trabalho Pra ir lá Daria um certo trabalho Pra vir aqui Por três Poder das estradas Poderia trazer ela até aqui E aqui por três também E fazer até aqui certo Tá E isso daria Isso daria E daí a gente coloca aqui trabalho Estação de trabalho Bota Precisaria de pelo menos duas aqui né Duas estações de trabalho nesse ponto aqui Pra eles trabalharem nesse lado aqui também Tá longe Provavelmente ali vai ser outra cidadezinha e tal Mas não tem problema Deixa eu até ver como é que é a fertilidade nesse lugar Fertilidade Tá Não é das melhores Tem uma certa fertilidade aqui Mas não tem muitas pra cá né Tudo bem Como é que é pra peixe aqui Daria pra construir mais esquema de pesca aqui Pesca definitivamente daria Dá pra aproveitar bem esse lugar aqui pra pescar Inclusive aqui ó Nesse lugar aqui tem uma travessinha de pesca Que é bem interessante né Vamos botar pra pescar ali Ok Então ok Não é de todo mal não A gente pode trabalhar Pode ter algumas casas aqui e tal Não é um problema que eu vou ter o warehouse Vou ter que servir serviços lá Enfim né Um monte de tranqueira que a gente vai ter que fazer Mas a gente faz isso aí Aqui O emprego tá normal aqui né Beleza A galera tá feliz Em teoria Em teoria dá pra aceitar mais Mais anões aqui Vamos aceitar Por enquanto tá de boa E é isso né Vamos esperar aqui um pouquinho agora galera Porque realmente eu preciso de muita coisa Nós temos que dar um salto agora na nossa produção Trazendo Incorporando metal Incorporando um monte de coisa aqui Pra gente conseguir fazer essas paradas Mas por enquanto tá ok né Talvez eu devesse copiar uma warehouse Nessa região Eu quero aproveitar esse lugar Na real eu quero cara Na real eu acho que é uma boa ideia Vamos botar uma warehouse aqui Vamos botar uma warehouse aqui Deixa eu só olhar uma parada Eu quero Tá não tem ninguém empregado aqui Preciso de um empregado aqui Preciso de um empregado aqui Só que o que que eu vou estocar aqui Acho que eu não preciso estocar nada aqui por enquanto É talvez eu não precise de empregado aqui mesmo não Por enquanto eu posso deixar desativado Por quê? Porque essa galera aqui Eles tão comendo desse lado Quase certeza Como é que eu olho? Aqui Não, não, não Eu queria ver o range dela Ah, tudo bem Aqui dá pra ver né Aqui dá pra ver onde ela tá atendendo Por exemplo, ela não atenderia aqui de fato Mas toda essa região aqui ela atende Ou seja, essa warehouse aqui realmente foi inútil Tá bom, não dá nada Não dá nada A gente precisa pegar pedra ali dentro Isso aqui falta vegetal Cara, tem algum lugar aqui que tem vegetal? Tem, na real tem Aqui, não tá tão longe Uh É bom Isso é ótimo Bom, tem pouco vegetal aqui né Mas já dá pra colher ele Olha aí Cadê os outros vegetais? Aqui Olha isso aqui também Beleza Legal galera Legal, legal, legal Tá vendo bem Uh, mais dois caras morreram Do quê hein? Importante saber do quê Caçando né Os caras que morrem Geralmente são os caçadores Geralmente são os caçadores Eles que vão mexer com o que não deveria E dar merda Cara, aqui falta muito metal ainda Vou começar a produzir metal Antes de pegar aquilo ali Tenho cinco anos aqui só de comida Isso é perigoso Tem mais anões pra chegarem Vamos aceitar esses anões Tem uma galera trabalhando aqui Que tá faltando muita coisa também Mas a gente já mandou pegar essas coisas aqui Interessante Esse lugar aqui vai ser importante pra gente Vai ser muito sensato Aqui eu posso colocar uma galera trabalhando aqui Pra coletar essas pedras Primeira coisa né Mas que também vão trabalhar aqui na zona da argila Então eu posso construir todo um lugar aqui Pra trabalhar com argila E ainda pescaria aqui Então eu vou ter comida Vou ter argila Vou ter bastante coisa aqui Que é interessante pra gente É isso É isso Ah, isso aqui é a fertilidade desse lugar? É sério isso? Não, isso é peixe Como é que é a fertilidade aqui? Só pra eu ter uma ideia Aqui é fértil, cara Incrível que pareça Posso fazer uma Uma zona de agricultura aqui também Aqui é bem fértil E já aqui nessa beirada Dessa água Tem peixe Então realmente dá pra aproveitar bem Esse lugar aqui Pra produzir comida Interessantíssimo pra gente Interessantíssimo isso aí, galera Tô bem feliz Ah, coloquei errado também A fertilidade aqui Aqui é bem fértil Aqui é bem fértil Essa zona aqui é bem fértil Dá pra pegar peixe Dá pra aproveitar bem esse lugar aqui Talvez Fazer uma zona de gocumelos ali Maybe I don't know De contas, os nossos anões Eles gostam de gocumelos Qualquer outra coisa É outra coisa Tá, finalmente a gente tá tendo pedra A galera tá construindo Eu tenho que esperar aqui um pouquinho, galera Não tem muito o que fazer, tá? Deixa eu fazer um pequeno corte Eu já volto com vocês Galera Na real Agora que eu me dei conta Meu Deus O tempo voa Quando a gente tá jogando esse jogo Eu preciso encerrar o episódio, tá? Vamos encerrar Espero que tenham gostado Mais pra ter vocês comigo Um abraço no ar E até mais Tchau, tchau